Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo decidiu bloquear 18 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento de 2018. O secretário de orçamento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Jorge Soares, explicou de onde são esses recursos. Nós vamos ter 10,6 bilhões de eletrobras, 1 bilhão de intervenção no Rio e 6,6 bilhões para fazer crédito. Então mudou essa dinâmica, o que a gente vai fazer de realocações que mudou. Em relação aos recursos para a intervenção do governo federal na área de segurança pública e no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, o secretário Jorge Soares disse que os valores serão liberados por medida provisória. O crédito para o Rio, que vai ser uma medida provisória, ele está em elaboração, por enquanto, na Presidência da República, que é o solicitante desse crédito, vai vir para o Ministério do Planejamento e aí será encaminhado para o Presidente da República fazer a publicação. O prazo disso, tudo está correndo o mais rápido possível, só que depende de alguns fatores. Eu imagino que no começo da semana que vem. Você sabia que pode adotar uma nascente ou margem de rio e tudo feito de maneira simples por um aplicativo de celular? Pois é, qualquer pessoa pode ajudar na preservação do meio ambiente com o aplicativo Plantadores de Rio, que hoje, no Dia Mundial da Água, ganhou um reforço com uma parceria da Fundação Banco do Brasil. Se envolver diretamente com a recuperação do meio ambiente. Essa é a proposta do Plantadores de Rios. É um aplicativo de relacionamento que põe em contato produtores rurais que precisam recuperar nascentes ou margens de rios e pessoas ou instituições que querem investir ou restaurar essas áreas. O sistema usa informações do Cadastro Ambiental Rural e já tem mais de 1 milhão e 700 mil nascentes cadastradas. No aplicativo, as pessoas encontram nascentes próximas da localidade onde estão, verificam o estado de preservação e podem se colocar à disposição para recuperar. Aí, na outra ponta, é feito o contato com os produtores e os dois definem as ações a serem desenvolvidas. É um programa que interage junto com o Cadastro Ambiental Rural e a pessoa entra num aplicativo e na hora em que ela olha, ela pode saber onde tem nascentes perto dela, em quilômetros ao redor dela. Ali, ela pode adotar uma nascente. Ó, essa nascente aqui precisa de plantio de árvore, precisa de uma cerca. Então, a pessoa pode adotar essa nascente por meio da internet. Ele entra em contato com o proprietário, diz que quer adotar a nascente e o proprietário aí fecha um relacionamento entre eles. E o programa ganhou reforço. A Fundação Banco do Brasil assinou um termo de compromisso e vai abrir uma conta para receber recursos destinados ao plantadores de rios. A partir daí, pessoas, empresas e organizações vão poder fazer doações pelo aplicativo. E ao invés de apoiar uma área degradada específica, o dinheiro vai ser usado em projetos de recuperação e proteção de áreas de preservação permanente. A nossa vida toda, ela está muito envolvida com os aplicativos, com o celular, com as tecnologias de ponta, né? E eu vejo que muitas pessoas querem, desejam fazer algumas coisas. Às vezes as pessoas nos perguntam como eu posso fazer alguma coisa. Então, hoje está no seu celular. O Instituto Espinhaço, uma organização sem fins lucrativos que atua na recuperação e conservação ambiental de várias formas, vai compartilhar as informações do seu centro de pesquisas e usar as informações do aplicativo para recuperar ainda mais nascentes e cursos d'água. Nós vamos até a propriedade, pequenas, médias e grandes propriedades. Nós restauramos as áreas desses proprietários gratuitamente. Nós produzimos a muda e plantamos a muda para o proprietário. É um programa de voluntariado virtual. A participação, inclusive, da comunicação é extremamente importante, porque isso é que qualquer pessoa urbana, certamente todos nós fazemos uso da água, ou qualquer empresa jurídica que faça muito uso da água, possa dizer, olha, dependente das ações do Estado, do município e da União e das ONGs, eu pessoalmente quero ajudar. E ele se relaciona direto com o produtor, é só uma relação privada e faz a sua contribuição. Estou fazendo a minha parte, estou adotando a nascentes. Sou plantadora de rios. Cerca de mil pessoas já manifestaram interesse em apadrinhar uma nascente por meio do aplicativo, que pode ser baixado por quem tem celular com sistema operacional Android. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.